Música Olá, interrompemos mais uma vez a sua programação para apresentar o nosso palquinho. Todo mês a gente vai abrir espaço para os artistas daqui. Em julho a gente vai mostrar o outro lado da música, no caso a dança. Hoje a gente tirou o nosso palquinho para deixar o grande palco livre para receber o casal Cristóvão Cristianes e Cacius Cadicol. Eles fazem parte da casa de dança e vão nos mostrar vários estilos da dança a dois. Bom, primeiro eu queria saber sobre a dança de salão. Ela engloba vários estilos diferentes, de vários lugares diferentes, né? Exatamente. Cada ritmo que nós dançamos a gente tenta aliar o caráter de cada dança, cada cultura, né? Porque a gente acaba dançando ritmos que não são só ritmos brasileiros. O que é mais difícil? É fazer a dança exatamente como ela é? Fazer os passos ou jogar com o público, interagir com ele? É, na verdade a dança de salão tem um caráter de improviso, né? A gente estuda a dança de salão justamente para conseguir se comunicar com o par e ela entender aquilo que o cavaleiro está conduzindo. Isso é a grande característica da dança de salão. Porém, existem coreografias de dança de salão, que aí são aqueles passos que já são marcados, mas fica mais a cargo dos profissionais. Hoje aqui a gente vai mostrar um pouco do improviso da dança de salão, aquela maneira que ela é dançada nos salões. Tá legal então. Pessoal, vocês já sabem, a versão completa do palquinho, vocês continuam acessando o nosso portal de vídeos. A gente se encontra mais uma vez, a qualquer momento durante a programação. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti